São apenas duas gotinhas, mas que fazem toda a diferença. A campanha de vacinação contra a poliomielite foi antecipada no Paraná, assim como a multivacinação, uma forma de atualizar a carteirinha e garantir que crianças e adolescentes recebam todas as vacinas. Todas as crianças na faixa etária de 12 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, então todas as crianças nessa faixa etária precisam vir receber a dose D da campanha e também é uma campanha de multivacinação para atualização do calendário vacinal de todas as crianças menores de 15 anos de idade. Emanuele explica que as unidades de saúde dos bairros e até do interior irão realizar as imunizações. É importante que os pais e responsáveis fiquem atentos ao horário de atendimento e procurem as unidades com a carteirinha de vacinação em mãos. Todas as unidades estarão vacinando das 8 horas da manhã até as 11 e da 1h30 da tarde até as 4h30, exceto a unidade São João, que tem um horário diferenciado, onde a vacinação começa às 8h15, vai até as 11h15 e da 1h15 até as 4h. O dia D de vacinação será em 17 de outubro. Todas as unidades de saúde de Pato Branco estarão abertas, tanto da área central quanto dos bairros. Haverá vacinação também na Praça Presidente Vargas. E na praça, apenas então para poliomielite. Essa será a única imunização realizada. Todas as unidades e o atendimento na praça será das 9h da manhã até as 4h da tarde.